A gente vai se divertir um pouco, né? Porque se vacilar... Gol contra. É gol contra. Você é doido para o seu miagre. O braço está curtinho, não, hein? O que vai dar isso aí? Ó, ó. Depara que já veio. Está aparecendo alguém do Vinagre. O que você acha? Olha. Ah, eu vou desci, Orozimbo. Ah, eu vou desci. Orozimbo. Olha, eu vou desci. Ó, o braço, o braço vibrante. Ah, não. Nem, 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 nem. E o goleiro defendeu a chuteira. Não tirou o foco da defesa, não.